O programa Valterterreira é a nossa terça maior, sempre aqui na Prime TV, que é melhor pra você, hein? O nosso abraço para a grande Florianópolis, São José, Biguassu, Palhoça, Santo Amaro e da Imperatriz Lá no Vale do Itajaí, através do Canal 28, hein? Essa semana recebido diversos e-mails de lá O pessoal gosta do programa Valterterreira, hein? E também o Jairini, lá na nossa Manchester e Catarinense, São Francisco do Sul, Guaramirim É, lá na extrema de Galumba, o nosso norte de Santa Catarina São seis voos lá E hoje sensacional, o programa Valterterreira, hein? Nesta terça maior, sempre que eu digo aqui, reprise amanhã às 14h30 Sábado às 16h e um domingo maior, às 20h O programa Valterterreira, já, vamos repetir novamente, são seis anos no ar, hein? E hoje vai destinar aqui no nosso programa O nosso conhecido, que há muito tempo não vinha no programa Valterterreira Mais de anos, hein? Que não vinha aqui O nosso super, três, salve do sol, o Jacarçula Gaita aqui também O seu irmão comandando aqui o violão daqui a pouquinho Dando o maior show de bola no programa Valterterreira E antes de abrir o programa de hoje, essa música Que nós vamos abrir a nossa, a nossa, a nossa abertura nacional Hoje internacional É, vou fazer uma homenagem ao nosso querido aniversário Antes de hoje, o nosso super professor Alessandro Completou mais um aniversário no dia de ontem E essa música, nós vamos tocar com o Dugiz aí Homenagem a sempre o filho, o filho lá do cantor Mas também é a mesma coisa, né? A mesma coisa daqui a pouquinho A nossa homenagem ao nosso super Alessandro Mais um ano de vida Sensacional, parabéns Alessandro Vamos fazer a nossa atração nacional Trazendo o Dugiz, cantando nessa Atenção lá, programa Valterterreira Em homenagem também ao nosso aniversário Que foi o dia de ontem O super Alessandro Vamos lá, só na caixa Vamos lá, Alessandro This is our song Brandy Maybe I don't wanna know the reason why But lately you don't talk to me And all I can see in your eyes Would you kneel by yourself all the way And let you not look back to me How can you leave and let this feeling die And let me know the living thing That keeps me alive And tomorrow If I'm here without your love You know I can't survive Only my love can be And let me know the think You know I can't survive And let you not look back to me But let your love flow back to me I can't believe and let this feel at night This happy room would be a lovely place when you were gone And I won't even have your shoulder for the crying on my love No other woman's love could be as true, I'm begging you Throw it all away with love, throw it all away with love Now we've changed the world, we've made it ours too long But dreams are made for those who really try to find It's losing you, it's real, but I still feel you here inside Don't travel it all the way, I love my love Don't travel it all the way, I love her Don't travel it all the way, I love my love É isso aí, programa Volta Pereira Nesta terça maior, sempre aqui na Prime TV Que é melhor pra você, essa música bonita Aí do Bidiz, homenagem ao nosso super Alessandro, professor Alessandro Hoje completando mais um aniversário Em homenagem, não só o Alessandro também Hoje está sendo homenageado No programa, o nosso super Jefferson O nosso Câmara Número 1 Câmara Número 1 aqui, o maior Câmara do Mundo Está fazendo aniversário amanhã, mostra Mostra ali Ricardo, mostra ali o nosso Câmara Número 1 Que amanhã também completa mais um aniversário Aqui sempre ativo, aqui na direção Da televisão, sempre nos ajudando Aqui, prepara o mercenário, uma série de coisas Aí, parabéns, amanhã faz aniversário O nosso super, super Jefferson E também, então vamos mandar o nosso Parabéns para, não só para o Alessandro Também para o Jefferson, solta aí maestro Sol na caixa, vamos lá Lá nos olhos e sinto o prazer da vida Pois hoje é um dia muito especial É o seu aniversário É um dia para repetir sobre o ano que passou Foram muitos erros e acertos Mas sempre, a certeza de viver intensamente Aproveitando cada momento Para aprender e evoluir Pois, cada dia É mais um passo na longa caminhada da vida Seria uma vez Você, como ninguém Já vai ter sido especial Desejo-lhe um bom amor Que você possa ser feliz Que faça os outros felizes Pois, numa eficácia de maior É isso aí, programa Valter Pereira Nesta terça maior Sempre aqui na Prime TV Que é melhor para você Ligue para cá Participe com a gente 3357-5407 É o nosso telefone Nossa homenagem Ao Alessandro Aparecendo agora aí O nosso super Alessandro Na tela E também O Jefferson Que fez aniversário também Vai fazer aniversário amanhã Nossa homenagem Parabéns Alessandro Professor Alessandro Vamos a um rápido Olha a pequena aí rapaz Que beleza Que bonito aí Parabéns hein Um rápido comercial Voltamos aqui a pouquinho Com o nosso super super O Cristal Delicioso Voltamos já já Não, serve Casas das Películas Películas filmes Pelhadas, metalizadas Semi-brindadas Transparentes Jateadas e coloridas Atendemos também Colocação em residências E estabelecimentos comerciais Eu disse Casas das Películas Avenida Roberto Leal Número 1 Salas 2 e 3 Marreiro São José No telefone 3240-0207 Restaurante Pizzaria Naipe O melhor buffet aquilo da região No almoço Servimos variada opção De massas e saladas Acompanhadas de grande variedade De carnes assadas na brasa Qualidade e zelo No preparo da sua alimentação E atendimento diferenciado Fazendo o restaurante Naipe A melhor opção de almoço Em todos os dias da semana De terça a domingo Abrimos também a noite Servindo variado cardápio De pizzas e calzones Preparadas em forno a lenha Todos os tipos de lanches E as mais deliciosas porções Restaurante e pizzaria Naipe Rua Cláudio Antônio de Souza Sem número Bairro Cobra Sol 2 São José Tela entrega 3259-3381 No CTG Ospraianos A festa é sua Trigésimo Rodeio Nacional E décimo Primeiro Rodeio Internacional De vinte e nove De abril A oito de maio Venha e traga Toda a sua família Danças Invernadas Gineteadas Gastronomia Dia vinte e nove De abril Show nacional Com Hugo, Pena e Gabriel Patrocínio Jardim Botânico De São José No empreendimento J.A. Construções Sidespe Clicard O cartão que protege A sua família Apoio Governo do Estado De Santa Catarina RIC Record E notícias do dia A Lugfio está preparada E atuando há anos No mercado Tudo em sonorização Iluminação Estruturas Efeitos especiais E palcos Com capacidade Para atender Os maiores shows nacionais Bem como eventos De pequeno porte A Lugfio conta ainda Para a animação De seus eventos Com a Banda Zavajos Uma das mais bem conceituadas Banda Baile do Estado Com repertório variado E atualizado Com equipamentos próprios E uma equipe técnica De ponta Que tem qualidade musical Para agradar A todos os gostos Visite o nosso site www.lugfio.com.br Fone 483285 8000 Lugfio Casas das películas Películas Filmes Pelhadas Metalizadas Semi-brindadas Transparentes Jateadas E coloridas Atendemos também Colocação Em residências E estabelecimentos comerciais Eu disse Casas das películas Avenida Roberto Leal Número 1 Salas 2 e 3 Barreiro São José No telefone 32400207 Estamos de volta Com o programa Volta Pereira Nesta terça maior Sempre aqui na Clim TV Que é maravilha para você O nosso abraço A grande Florianópolis Nos assiste aí O nosso abraço Sensacional Até lá Santo Amaro Da Imperatriz O nosso abraço Para a Madalena Do Coração Assistindo a gente E também O nosso abraço Para o seu Santos Lá da Sabedas Ativa Que nos assiste pela semana E mandando um abraço Em especial Hoje Para o nosso Diojo Gringo Nosso Diojo Gringo Nosso amigo aqui Aqui de Florianópolis Sensacional Esse rapaz Que nos assiste Via internet Olha o esforço desse rapaz Vem assistindo a gente Via internet O nosso super gringo Assistindo o programa Salto Pereira E essa semana Essa semana Essa semana Aconteceu de tudo Aqui na grande Florianópolis Vou começar a falar Vou começar o primeiro Primeiro No segundo bloco Aqui hoje Aquele acidente de água Que aconteceu Aquele caminhão Que caiu ali Na rede de água Ali Da Palhoça Foi essa semana Não sei que dias E ficaram Três dias Tem gente sem água Até hoje Já telefonaram Para mim aqui É Eu não sei Essa cidade A grande Florianópolis Tem um grande problema Acontece que qualquer Acidente aqui Não tem uma infraestrutura Para resolver o problema rápido Nas grandes cidades Resolve logo Essa semana Foi de Amagar Lá no meu prédio Não tinha água Agora pouco Eu vim para a televisão Às nove horas Hoje Terça-feira Não tem água Lá no meu prédio Fui tomar banho Fui tomar banho De caneca Não tem problema Fui tomar banho De caneca Fui banho de chuva Mas vou te dizer uma coisa Essas autoridades aqui Da grande Florianópolis Eu não vou enumerar ninguém Nem nome de ninguém Mas eu digo uma coisa Vamos tomar Vamos tomar cheio A cidade grande Mais de quatrocentos Só a capital Tem mais de quatrocentos mil habitantes São José Mais de duzentos e pouco A grande Florianópolis Mais de setecentos mil habitantes Tem cidade com dois milhões de habitantes E tem uma infraestrutura E é bem dirigida nesse país Só aqui na grande Florianópolis Que as coisas não funcionam Essa turma que está aí rapaz Olha Quando tiver eleição O ano que vem Tu pensa bem Que vai votar Pensa bem Pensa bem Quem vota São sempre os mesmos Essa mesma turma Que está aí há cem anos Não aguento mais Vamos fazer um clipe nacional Daqui a pouquinho O Cristal de Lissosa Cantando aqui Tocando aqui No programa Valter Pereira Vamos lá Sol na caixa 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Zed a tear Shed a tear Cause I'm missing you I'm still allowed to smile Música Música